Marizinha, como você tá? Tô bem, e você? Mil reais em dinheiro, secador, piscina, não, mil reais em dinheiro, secador, bola e viagem com um acompanhante. É que eu fiquei a semana inteira falando piscina aí, né? Às vezes é no próximo, às vezes é no próximo. E aquele texto lá que tinha a piscina? Vamos lá. Bora lá, bora lá, bora lá. É o calor, né? Você começa ou eu começo? Não vai tacar na minha cara de novo. Não, não. Vai lá, Mari, sua vez. Gente, se você está participando da promoção Explosão de Prêmios, se liga. Esse é o momento, essa é a hora. Vai lá, Mari, pega o cupom. Tô brincando, tô brincando, tô brincando. Tá vendo que ele não quer meu sucesso, né? Presta atenção, Marizinha. Vamos lá, vamos mexer esse negócio. Vamos entornar o caldo. Mexe, pega. Pega, Marizinha. Vamos lá, Rude. Olha, não tem o nome da loja. Deixa eu ver. Olha aí. É, gente, não tem o nome da loja. Não tá carimbado. Não, é. Tem que estar corretíssimo. Leandrinho, pega aqui que esse não valeu. Que medo de aparecer na TV, hein, meu? Vai, vou te dar uma outra chance. Vamos lá. Presta atenção, hein, menina? Vamos lá. Agora vai, hein? Bom, o ganhador ou a ganhadora é lá da Contrativistoria. Contrativistoria. Vamos mostrar aqui, o nome dele é Francisco Filho do Nascimento, acho que é isso. Pensa um pouquinho. Olha aqui. Só um pouquinho, só um pouquinho. Vamos tampar o telefone aqui. Só tampa o telefone, né? Sim. Contrativistoria. E aí, vamos ver se tá tudo certo. Se a Mari falou que tá tudo certo, eu confio nela. Aqui. Olha aí, olha aí, olha aí. Promoção, explosão de prêmios. O nome do cidadão. Temos ali os dados todos dele. Isso, então. Leandro, nosso auditor, está correto? Tudo ok? Vamos ver o que ele vai ganhar? Ah, é, tem que estourar, né? Sim. Eu esqueço que tem explodido, né? Vamos tirar esse monte de papel aqui. Vamos colocar esses outros papéis. É, verdade. Eu sou meio desastrado, tô meio derrubar essas enxigaiadas todas. Vou deixar isso aqui no meu bolso pra não estourar. É você que estoura, né? Você que... Não, você que jogou, pode estourar. Cuidado com os outros. Por que você? Você tá tão longe, por que você tá fazendo careta? E eu que tô aqui estourando agora. A outra ali, você acabou de poder. Eu tô vendo atrás das câmeras e tá lá assim, ó. Vai, Rudinei. Voou. E agora? Pronto. Abre aí, vamos saber qual que é o prêmio. Muzer, o que que ele ganhou? O que o Francisco ganhou, hein? Vou colocar aqui. Francisco, qual que é o bairro do Francisco? Olha o que ele ganhou. Ah, tá aí? Tá aí, né? Joga ali pra mim. Joga ali pra mim. Ele ganhou uma bola. Jogou, jogou, jogou. Final de semana já vai ter bola nova pra bater um foot pra galera, viu? Se tiver criançada em casa, já tem uma bola. E já vai, e já vai amaciada, já. Francisco ganhou uma bola. Deixa eu ver qual bairro, você perguntou o bairro dele, né, Rudi? E, Rudinei. Uma câmera aí, por favor? Que eu joguei a bola e deixei corta. Ele só colocou que ele mora em Três Lagoas, viu, Rudi? Tá pegando ali, ó. Você perguntou o bairro do Francisco, ele só colocou que mora em Três Lagoas. Tá bom. É um Três Lagoenses. Três Lagoenses. Vai, joga aí, Marizinha. Bora? Bora. Ai, meu Deus. Meu Deus do céu, mas nenhum. No último. No último. Esse é de sorte, hein? Vamos lá, promoção, explosão de prêmios, ok. É a Tatiana, ok. O endereço dela tá aqui. Nome da loja? A Inovatec. Inovatec, muito bem. E ainda tem até o nome do vendedor, que foi o Guilherme, o atendente lá, né? Tá aqui, então, pra dois. Nome da queridíssima é? Tatiana C. Pereira Leão. Parabéns, Tatiana. Parabéns, então, você levou pra casa o quê? Não sei. Não sei, vamos saber agora. É, sou eu que tenho que estourar, né, cidadãzinha? Eu, eu tenho que estourar. Ah, você que estoura e eu. É. Melhor ainda, porque eu não quero estourar esse negócio. Ai, meu Deus. Vai, vai. Opa. Pegaram aqui. Agora você fala o nome. Vamos lá, vamos lá. A Tatiana. Eu deixei o cupomzinho com você? Sim. Eu já guardei. Eu guardei, guardei já. Esse aqui não guardei, não. Aqui já. Tatiana, você levou pra casa. Deixa eu ver aqui. Olha! O quê? Deixa eu ver. Ah, Tatiana, muito sortuda. Ela levou pra casa um secador de cabelo. Olha só, gente, ó. Alisar o hair. Olha aí. Não tá aqui, não, né? Levou, então, o secador de cabelo. O secador de cabelo. Tá bom. A Tatiana levou pra casa, então. Esse deve estar nos outros estúdios. Vamos lá. Tá aqui. Agora eu jogo, né? Eu jogo. Sim. Vamos lá. Ai, meu Deus. Presta atenção, presta atenção. Vamos chacoalhar esse trem. Vamos mexer. Vamos mexer. Pegar lá no fundo. Pegar lá do fundo. A galera do fundão. Vamos lá. Tudo certo? É isso mesmo? Tudo ok? Não sei. Vamos ver. Vamos ver. Vamos conferir. Explosão de prêmios. A promoção. Mercado São Francisco. Comprou lá no Mercado São Francisco. E tá aqui o telefone pra contato e o nome do ganhador. Tá tudo certo, sim. Tá tudo certo? Tem um e-mail ali. José Eugênio dos Santos. Na parte do telefone dele. José Eugênio dos Santos. Ganhou, então. Lá no mercado. Comprou no Mercado São Francisco. E tá levando pra casa o quê, Marisinha? Eu estouro? Você pega o... Você estoura. Isso. Vamos lá. Você sempre voa, né, meu? Nossa. Esse negócio é um perigo. Bate no olho, cega. Vou colocar aqui. Nossa, que exagero. Meu Deus. Pegou aqui o olho. E pegar no olho. Vamos ver o que ele ganhou. Uau! O quê? Mil reais. Mil reais de dinheiro, bicho. Mil reais. Ele está levando pra casa. Muito bem. Gente, só mil reais. Mil reais, Woody. Eu não sei o que eu faria com esse dinheiro. Sem estar esperando, assim, final de mês. Assim? Do nada? Do nada mil reais. Acordei mil reais. Deu uma explosão? Mil reais. Mil reais. Ótimo. Olha. Não. Colocaram até uma... O cupom. Colocaram até o cupom de compra aqui, ó. Do São Francisco. Olha aí, ó. É pra provar que comprou lá mesmo. Olha aí, ó. Isso mesmo. Cadê? Aqui, ó. Pode mostrar. Não corta aqui, meu diretor? Aê! Tá dormindo, Ricardinho? Olha lá. Pronto. Muito que bem. Vamos deixar aqui, porque esse aqui é só pra comprovar. Vamos ver o que a pessoa comprou. Para de ser curioso, gente. É? Vai, vai. Sou eu que jogo agora, né? É você que joga, vai. Deixa eu colocar esse aqui. É o último, Rudy. Olha lá. Nossa, peguei um monte. Nossa, pegou um monte. Deixa eu ver. Tudo certo. Estoque materiais de construção. Estoque materiais de construção. Explosão de prêmios. O ganhador é o... Ixi, Maria. Eu acho que é Elidio. Acho que é Elidio, né? Elidio. Elédio. Elédio. Elédio o quê? Elédio Santiago. Santiago, né? A letra é bonita. Eu que tô cego, acho. Tá o nome da loja certinho. Estoque materiais de construção. Acho que é Elidio, né? Explosão de prêmios. Tudo certo. Tudo ok. Cupom devidamente preenchido. Vai levar pra casa mais um prêmio bacana. Deixa eu entregar na mão da... Quem sabe o que é, porque eu sou... Eu vou preencher. Você vai estourar mesmo? Ah, eu vou estourar, né? Não, vai lá. Você tem unha. Você tem unha. Uou! Pronto. Uma explosão. Vamos lá. O que será? Vamos saber. É o Elidio. Elidio Santiago. Santiago, levou pra casa. Elidio! Arruma as malas. Arruma as malas. Se prepara, porque você irá fazer uma viagem e não vai sozinho. Vai com acompanhante. Tudo bancado pelo grupo RCN de comunicação. O grupo RCN, então, vai bancar essa viagem bacana. Seja de férias, lua de mel, qualquer que for. A viagem você vai curtir acompanhadíssimo. Olha que legal. Queria, Rúdia. De uma viagem. Nossa, tô precisando de uma viagem, viu? Faz tanto tempo que eu não quero viajar. Faz tempo que eu não sei nem o que é sair do Rio de Alagoas. Não, eu também. Nem da ponte pra lá eu vou. Não, não chego, não passa. Mas olha só, muito feliz pelos ganhadores. Por quê? Porque, Ricadinho, a vida é diferente da ponte pra cá. Rúdia, muito feliz pelos ganhadores, né? Eu também, também. A gente agradece aí a participação de todos que preencheram o cupom. Infelizmente, o primeiro que eu peguei não tava com a loja preenchida. Então, gente, por favor, né? Preencha o nome certinho. No cupom, senão, ó, perdeu a chance de ganhar um prêmio aí. Né? Minha gente, olha, a promoção, explosão de prêmios continua, tá bom? Não esqueçam, não parem de... Fotinha, vamos lá. Uma fotinha, ok. Não esqueçam, então, continuem participando. Procurem uma das empresas participantes, parceiras, pra você, então, preencher o cupom e concorrer a esse montão de prêmios. Vamos falar quais são alguns dos patrocinadores, Mari? Vamos, começa por vocês. Vamos lá. Atenção, então, panorama, materiais de construção. Postos BR, Nikkei e Paraty. Sete Farma. Constro Luz Mix. Ótica especializada. Vidro Box. Estoque e materiais de construção. Constro... é... pet shop cat dog. Multisoldas. Mendes Produtos Automotivos. Mega Real. CR Cvet. Varejão das Baterias. Contrate Vistoria. Depósito de Gás Avenida. E Nova Tech. Destaques celulares. Restaurante Bacana Marina do Lago. Laboratório Biocito também. Vasoli. Olho Vivo Vistorias. Tá com a gente nessa. Pois é, sorveteria Jala Boca também. Doutor Hérnia. Sena Canário Brasil. Supermercado São Francisco. Churrascaria Gramadão. Ótica Estrela Dalva. E Stop Car. Brasil Segue Medicard. E Funerária Pact Vida. São tantas empresas, ou seja, opções não faltam pra você poder ir fazer suas compras normalmente. Com certeza. Preencher o cupom. E quem sabe, correr o risco. Pois é, ainda temos um sorteio aí pela frente, que é o carro, né? Gente, olha, dia 6 de maio acontece o sorteio, o grande sorteio de um carro zero quilômetro. E você tem a chance de levar esse carro pra casa. Basta você comprar nas empresas participantes, em todas essas que nós falamos aqui, preencher o cupom, depositar na urna. Sim. E aí... Cruzar os dedos. Assistir aqui o TVC, né? Terceiro muito. Terceiro muito. Se você não é o ganhador e tá assistindo, comunica a pessoa aí. Alguém é uma viagem, viu? Ganhou o que mais? Que a gente sorteou o secador. Viagem, mil reais, secador, bola, entre outros prêmios que serão sorteados também ao longo da programação. Não perca a nossa programação aqui ao vivo na TVCHD, canal 13.1. A gente sempre tá trazendo muitas novidades, né? Muitas novidades, muitas notícias e prêmios, né? Com certeza. Prêmios. Olha, você tá com todos os botões aí? Então, pra gente encerrar, vamos só dar uma recapitulada nos ganhadores. Olha, atenção se você conhece o Elídio Santiago, foi um dos ganhadores. O Francisco, filho do nascimento, também um dos ganhadores, viu, gente? A Tatiana Pereira Leão também ganhou. E o José Eugênio dos Santos também foi um dos ganhadores. Viu só, gente? Quatro ganhadores na promoção, explosão de prêmios que continua valendo um carro, zero quilômetro pra você. E, Mari, esse carro está avaliado em aproximadamente 60 mil reais. 60 mil reais, né? Você tem noção do que é isso? É um carrão. Eu não tenho noção, porque, né? É, não, dá pra... não, a gente imagina. É, eu imagino. Né? É o mínimo, o máximo. Então, minha gente, não percam mais tempo. Passem agora mesmo nas empresas. Preencham o cupom e participem da promoção, explosão de prêmios. E eu vou deixar na sua guarda aí, obviamente, né? Pra você cuidar. Entrarei em contato. Isso que é você mesma que vai entrar em contato. Sim, entrei em contato com eles. Às vezes não precisa, né? Porque se eles estão em casa ou no rádio aí, nos escutando, nos assistindo, eles entram em contato com o grupo da RPN. Mas eu entro em contato com eles. É, gente, nós vamos com um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Ah, vamos ao seguinte. Manda foto pra cá. Ainda dá tempo. Manda vídeo que dá no próximo bloco. Então, a gente vai mandar beijos e abraços pra você ao vivo no seu TVC agora. Não saia daí. Já, já a gente volta com muito, mas muito mais pra você. Tô aguardando as fotos. Tchau.